Fala, meus skin, fala, night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez mais um videozinho de terror com o jogo chamado Slides in the Woods, velho. É um joguinho praticamente onde uma criança acaba indo num parque, num playground, velho. Sabe aqueles playgrounds que você sobe no escorregador, desce e tudo mais? Então, ela vai nesse playground, só que, mano, ela não vai num dia normal. Ela vai no pior dia possível da vida dela, o dia que praticamente monstros habitam esse playground. Então, praticamente, ela vai andando no playground, vai descendo o escorregador e vai ficando a noite, vai ficando cada vez mais bizarro e umas coisas bem estranhas vão acontecendo. Muita gente me indicou pra jogar esse jogo aqui. Bora jogar, mas já avisando vocês, nunca vão num playground à noite, velho. Por favor, nunca vão, velho, porque vocês vão ver o que acontece aqui. Então, bora. Se é novo no canal, inscreve-se e sininho que eu posto vídeo todos os dias a meio-dia, beleza? Então, bora. Play game e go lá, velho. O jogo é todo pixelizado, tá ligado? Olha como que é o jogo. É bem simplesinho o game, mano. Mas, mano, dá medo? Ok, a gente é uma criança no meio do nada, no meio de uma floresta, onde praticamente pode parecer Granny Slender, qualquer coisa aqui no meio dessa floresta e eu tô aqui. Tô aqui sozinha. Tô aqui sozinha brincando no escorregador. Normal, é normal essa vida. Ok. Por enquanto, nada de ruim acontecendo. Beleza. Bora subir aqui. Descer de novo. Cara, eu amo... Oh! Tá ficando... Ixi! Olha lá, velho. Eu tô falando, eu tô falando. Nunca vá no playground à noite, velho. Nunca vá, mano. Porque se liga esse parquinho, velho. Tá ficando com neblina em volta, não tem um adulto, não tem ninguém aqui, velho. Então vocês já imaginam a merda que vai dar. Vou descer mais uma vez, vai ficar à noite. Ficou à noite. Ficou à noite porque eu não tô enxergando mais nada. Deixa eu aumentar um pouco o volume. Oh! 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 Pega a lanterna. Ok. Beleza. Tem uma lanterna nola agora, mano. Caraca, vocês ouviram? Tinha alguma coisa correndo aqui atrás, senhor? Porque... Mano, eu não entendo. Eu não entendo esse pessoal, velho. Por que na vez dele não virar a bunda e ir pra casa dele, ele simplesmente... Ele tá aqui... E brincando no parquinho à noite ainda, mano. Se sou eu... Se sou eu, eu escuto um barulhinho e ou tá escuro no meio de um parquinho, no meio de uma floresta... Eu já tô em casa, velho. Eu nem tô mais aqui. Nunca mais precisaria ir nesse lugar, velho. Não sei vocês. O que vocês fariam se vocês descessem com o escorregador e de repente ficasse escuro, mano? Comenta aí embaixo. Vamos lá. Descer mais uma vez. Ok, nada ainda. Eu tô com medo por causa do barulho que fez, mano. Então tem alguém aqui, tá ligado? Tem alguém. Já pode esperar, velho. Ah, tá. Um mato, velho. Aqui eu vou descer mais uma vez. Ah, mano. Isso me lembra muito meu infância. Eu amava descendo essas paradas. Mas hoje... Mas hoje eu não desceria por nada mais. Por que, né? Já dá pra ver o que pode acontecer. Vamos subir aqui. O que é isso? Tragédia de uma pequena cidade. Uma pequena cidade em luto devido ao caso de pessoas desaparecidas em massa no parque local continua sem solução. Os relatórios dizem que tanto crianças como adultos desaparecidos. Um detetive trabalhando no caso lança a luz sobre sua peculiaridade afirmando. É como se eles tivessem desaparecidos no ar. Ele pede que, se alguém tiver alguma informação relativa ao caso, ou se alguém detectar uma das vítimas, entre em contato com a aplicação imediatamente. No caso, com o departamento de polícia, né? Caraca, velho. Então, praticamente, não é só crianças que estão desaparecendo nesse parque. Por isso que não tem mais ninguém aqui. Ah, mano. Por que, velho? Você acabou de ler uma notícia, mano. Hello? Por que, velho? Você acabou de ler uma notícia que tem gente morrendo, tem gente desaparecendo. Crianças, adultos, velhos e jovens, mano. Por que você tá aqui ainda, cara? Não dá pra ir pra casa, mano. Eu só queria ir pra casa, velho. Tomara meus calzinhos, meu todizinho. Eu não queria nem estar aqui, velho. Mas essa criança é maluca, velho. Ela queria brincar no escorregador. Meu Deus, agora vai dar merda, velho. A gente desceu muitas vezes já. Vai acontecer alguma coisa. Uou! O que é aquilo, velho? O que é isso, velho? Ai, tem sangue na escada. Eu vou embora, velho. Não. Tem sanguinho aqui, velho. Eu vou ter que subir. Mano, eu vou ter que subir, velho. Não vai ter como. Hello? Que é isso, velho? Hello, my friend. Ai, meu Deus. Eu vou embora, velho. Não tem como. Eu tenho que avançar, mano. Decipar. Mano, mas tem um bicho ali, velho. Vamos. Vamos, gente. Coragem, velho. Coragem, mano. Vamos lá. Hello? What the fuck? Que é isso? Tem um monstro puxando uma vítima para o escorregador. Que é isso, velho? Eu vou embora, velho. Mentira. Vou descer para o escorregador. Vamos lá. Oh, não tem fim o escorregador. Bonito para mim, velho. Oh, onde que eu estou indo? Mano, o escorregador não tem fim. Que é isso? O que é que está acontecendo? Eu sabia que ia dar merda, velho. Estamos num esgoto, velho. Ok, pressione espaço para pular. Ok, vamos lá. Para se mover, no caso, né? Pular. Está pulando do mesmo jeito. Mas eu não queria estar aqui, não. Está parecendo que a gente está naquele esgoto do Witch, tá ligado? Do Witch, a coisa, aquele palhaço. Mano, está parecendo muito o esgoto dele, tá ligado? Eu não queria estar aqui, não. Deveria estar em casa agora assistindo minha Netflix, mas não. A criança, ela tem que vir para cá, né, velho? Eu vou fazer um relato do que está acontecendo aqui, velho. Eu vou fazer um relato. Eu vou escrever aqui no meu... Eu não tenho diário. Eu não tenho nada para escrever. Eu não tenho nem celular. Eu tenho lanterna e não tenho nenhum celular, velho. Para ligar para alguém. No caso, se acontecesse alguma coisa. Vamos lá, criança. Sobe. Sobe. Isso cansa. Isso cansa. Subimos. Está vindo da frente esse barulho. Oh. Caraca, onde que a gente está indo, velho? Mano, a gente já andou muito, tá ligado? Parece que tipo assim, o escorregador ele deu num subterrando, que parece um esgoto. Não sei. É o que está parecendo. Parece muito um esgoto isso daqui. E a gente está indo para o outro lado da cidade, mano. Aparentemente, é o lugar onde as vítimas foram relatadas pela polícia, lá pela detetive, onde que elas estavam desaparecendo. Então, praticamente, as pessoas desaparecem e são trazidas para cá, mano. Então, é isso que está acontecendo. Quem souber o que está acontecendo, comenta aí embaixo para eu saber também. Comenta aí. Caraca, a gente está indo muito longe, mens. Oh, chegamos no final. Eu falei que era um esgoto? Que isso? Que isso, velho? Eu falei para vocês que era um esgoto, velho. Levou a gente para o esgoto do nada. Tem uma escadola aqui. Eu não queria subir, não, mas... Vamos lá. Caraca, velho. Para onde que vai? Mano, primeiro a gente desce, depois a gente sobe. Eu não entendo isso. Não era mais fácil a subir, mano. E cansa de subir escadas assim, tá bom? Até meu coração bateu mais alto agora, mano. Oh. Oh, 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 oh. Deixa a porta aberta. Ah. Ok. Eu tenho que remover o cadeado. Beleza. 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 Removemos o cadeado do coração, aparentemente, né? E agora? Oh. Nice. O coração está descendo. Que isso, velho? Ah, a gente está fazendo isso para a porta aqui abrir, ó. Porque estava em ter uma corrente aqui que passa ali. Então, quando o coração terminar de descer, praticamente, aqui vai abrir, ó. Fica vendo? Não, abriu lá. Mas eu queria abrir ali, velho. Eu não quero sair. O que? 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 Na tubulação Do it a coisa Vou morrer, vou morrer Não vou olhar pra trás, mano Não vou olhar pra trás Ufa, velho Vocês não sabem o alívio que dá em mim quando eu Ele descendo agora, ó Vocês não sabem o alívio que dá em mim Quando eu desço escorregando assim, velho Meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir chegar, mano Ele tá muito na nossa cola Ele tá muito aqui Vai, 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 vai O que? Mentira O que mais que eu corri, velho O que mais que eu corri dele Ainda deu tempo dele pegar a gente Calma Beleza, vai descer ali Ok Pior que não dá pra correr mais rápido que aquilo, velho Aquilo é a velocidade máxima, tá ligado? Tá ligado? É a velocidade máxima Vou ficar até aqui Vai, vai, vai Abre a porta, abre a porta, abre a porta Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mano, é ruim porque, tipo assim, não dá pra andar, tá ligado? Eu tô apertando muito espaço, velho Vamos lá Ah, é sério isso? Isso daqui eu não sabia Se você segurar o espaço, ele dá um pulão Calma Aqui ele dava um pulão Eu não sabia, velho Agora sim, mano Agora a gente tá dando uns pulão, velho Foi Ele tá bem longe Ou não Ele tá descendo agora Calma 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 Boa Eu não sei se no caso a gente tá voltando Eu não sei o que tá acontecendo Será que a gente tá voltando pro parquinho? Se pá, eu acho que é isso Calma Olha, ele tá descendo agora lá A gente tá muito longe Acho que agora vai dar bom Acho que agora vai dar bom Calma Velho, eu tô muito agoniado Vocês não tem noção, velho Vocês viram que eu até parei um pouco de falar Acho que acabou Eu acho que acabou Ou não Caraca, é infinito e além aqui, velho Eu virei o Buzzler Tear, mano Não vai acabar mais, velho Hello Eu quero olhar pra trás Só que eu tô com medo de olhar pra trás e dar merda Eu não quero morrer de novo É, não tem nada atrás Pelos menos a gente se safou dessa, né Meu Deus Eu nem olhei pra trás Só entrei dentro do bagulho Uou What? What? Sumiu, mano O parquinho sumiu Que isso? Será que o parquinho era coisa da nossa imaginação, velho? Mano, o jogo fechou Mano, eu acho que o parquinho era coisa da nossa imaginação Por isso que a gente entrava várias vezes e ia acontecendo coisas bizarras diferentes Então tudo tinha a ver com a nossa imaginação A gente entrava dentro da tubulação E tinha medo da tubulação e pensava que aquilo ali era um monstro Então praticamente isso ia mexendo com a nossa cabeça e tudo mais Ou pode ser que não Porque praticamente foi deixada uma nota lá de investigação que pessoas estavam desaparecendo Pode ser que era tudo real e as pessoas morreram de verdade Eu não sei, pode ter acontecido E vocês? O que vocês acham? Comentem aí embaixo Então pessoal, esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você é novo no canal, inscreve-se no sininho que eu posto vídeo tudo isso aqui a meio dia Mesmo no YouTube Entra aí que todo dia tem vídeo aqui de jogos de terror, ice screen e tudo mais Comenta o cachorro do vídeo, comenta o cachorro do jogo Muito obrigado por tudo Valeu, falou e foi O que vocês acham?